GAME A GOGO GAME A GOGO Acorda, amigo. Ele quase bateu as botas. Quer mais uma? GAME A GOGO Eu só estava me aquecendo. Não se preocupe. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Pega. Vamos lá. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vem para cá e ajude-nos! O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Vem para cá e veja! Vem para cá e veja-nos! Tire isso! Vem para cá e veja-nos! Vamos lá! Mãs ao alto. Certo, parceiro. Nem uma palavra. Para dentro. Peste. Vamos conversar sobre isso. Que tal? É você, não é? É o criminoso de quem estão falando. Só teve uma saída daqui. Morto. E isso é o que você é. Desejará não ter saído das catacumbas. Está bem? Está bem. O funeral é seu, não é meu. Olhe o sacerdote. O condenado está em qualquer lugar. Ele já matou dois de nossos homens. É por isso que temos ordens. Atirem na hora. Ele tem uma arma. Tem uma arma. Temos ordens para abrir fogo. Elimite. O que? Ah! Entregue-se, Messia. Meu próximo tiro não será de aviso. Aqui! Ouvemos os disparos. Correm! Por aqui! Por aqui! Por aqui! É em cima do telhado! Deixe-me as suas mãos! O jogo acabou, Galahad. Renda-se! Levanta as mãos já! Mãos ao alto! Mãos para cima! Ray! Não faça isso! Eu disse para se render! Mãos na sua cabeça! Você traiu nossa ordem. Ninguém foge da punição! Você esqueceu, Lorde Chanceler! Eu já estou morto. Galahad! Eu já estou morto. É que estou morto. Legenda Adriana Zanotto